Hoje vou-me mover para um território sensível, vou falar de Deus com todo o respeito, sempre com maiúsculas. Com certeza já ouviram falar, a não ser que sejam extraterrestres ou escandinavos. Pronto, é o criador de tudo, de tudo, do universo, do tempo, das ratazanas. É omnipotente, omnipresente, é a unitude, omni-omni. Para quem acredita, para quem não acredita, nem sequer existe. Para quem acredita, haver quem não acredita é ridículo, é miserável, mete pena. E está certo, porque para quem não acredita, haver quem acredita, é ridículo, é miserável, mete pena. Meia parte das pessoas acredita em Deus. Mas também há muita gente que ouve Tony Carreira. São posições irreconciliáveis, não há meio caminho, não há possibilidade de entendimento, porque dependem de uma coisa, que tal como a inteligência ou uma comissão, ou se tem ou não se tem, que é a fé, ou se acredita ou não se acredita. Não há meio caminho para um crente. Deus é o criador de tudo e de todos. Para um ateu, Deus é uma invenção humana, como o Homem-Aranha, ou as taxas de juros. Não há maneira de debater estes assuntos racionalmente. Não há maneira. É impossível ter uma conversa de Deus racional. É como falar de futebol. São conversas que começam muito calmas e articuladas e com boas intenções, mas vão sempre acabar a pedrada. Os argumentos que se utilizam são muito fáceis de rebater, parte a parte. Aquele argumento clássico. Só porque tu não vês, não quer dizer que não exista. Tal como o amor. O amor não é um bom exemplo. Porque o amor tem manifestações físicas das quais ninguém no mundo inteiro duvida. E depois, esta coisa do só porque não vês, não quer dizer que não exista. Também abre o caminho a elefantes voadores ou políticos altruístas. Só porque não os vês, não quer dizer que não exista. Tem que haver algo mais. Não pode ser só isto. Só isto? Tu já viste bem o pôr do sol? Sabes quem é esse cara da Tio Hansen? Conhece o santinista dos clás? Só isto? Tudo o que existe? O universo inteiro, incluindo May Martins, tem uma explicação científica que se chama Big Bang. Ai sim. E quem é que deu origem ao Big Bang? Foi o Nietzsche? Não sei. Mas também não sei quem é que deu origem a este arroz de pato. Foi Deus. E pum, começa a apedrada. Deus é o Criador de tudo e de todo. Acima de mim são as finanças. O universo foi todo feito em seis dias. Seis dias não dá nem para fechar uma marquês, homem. É impossível haver acordo. Pronto, é uma questão de fé. Mas acredite-se ou não. O pressuposto da existência de Deus beneficia a todos. Em termos de, por exemplo, de ética, de moral. E não estou a falar de não roubar, não matar, não abusar de crianças. Porque para isso não é preciso Deus. Para isso já temos a PJ. Falar da generosidade, da compaixão, da modestidade, do amor ao próximo, com roupa, com roupa, tudo vestido. O ritual, comunhão, a catarse, tudo isto eleva a dimensão humana, não é? Seja numa missa ou seja na festa do Avante. Faz-nos mais vivos, mais felizes. E no fundo isso é que interessa. É sermos felizes. E nisso toda a gente acredita. Amém.